Fica aí cuidando do guarda-se os dois, né? Ah, já que vai? Fica você então, filho, tá? Beleza? Fica aí cuidado com o Paulo Henrique Nós vamos ali comer carne Olha aqui a esquerda Comer carne a esquerda ali onde nós estamos Você vai ficar com o Paulo Henrique, tá bom? Quer ficar? Vamos dar um pulo, vamos dar um pulo Comer? Ei! Tente, tente o Paulo Henrique Ele tá...